E nós também estamos explodindo com os nossos efeitos recebendo a Imperatriz Leopoldinense que começa na voz de Ronaldo e Lê a mandar ver no Samba Enredo 2005 da Imperatriz. Uma delirante confusão fabulística. Vamos cantar juntos! E nós estamos sozinhas, como hoje eu não aguardo a ciência. Erei a menina, a rapaz ali na Universo criado como um sonhador. E o menino percebeu a pobreza e fez dar a arte. Carida, princesa, com quem me deu grande amor. Pega a viola, pega a viola. Um é fritista, tem caritestos e um é fritista. Carida, marca, rua, foi além, com o senhor cabeiro. Antes que o senhor defende. Pega a viola, pega a viola. Um é fritista, tem caritestos e um é fritista. Carida, marca, rua, foi além, com o senhor cabeiro. Antes que o senhor defende. Foi, foi, foi. Foi, não tem um louvado, o mestre de fato. Da literatura infantil. Histórias escritas com arte de todas as partes. O povo é prontas. O sítio. O sítio não tem valdeiras. Apenas ponteiras da imaginação. Dona Bentear recebe e cantar. O povo é escuro. O povo é escuro. É a turma. A turma do sítio apronta. A inteira brinja de dor. A alegria geral. A alegria cantando assim. A Rosa Magalhães disse que o que mais animou a comunidade foi esse samba-enredo. Foi o samba-enredo que contagiou a comunidade, mesmo antes, durante o concurso de samba, já era um samba cantado por todo mundo. A empatia foi direta, foi rápida e quando isso acontece, o reflexo aparece na sapucaí. A Rosa Magalhães falou, tá aí o samba que eu estou apostando. O que se diz é que em vários contos, o Hans Christian Andersen, ele falava um pouco de si. Por exemplo, o patinho feio seria ele próprio, que nasceu numa família humilde, passou muita dificuldade e depois conseguiu brilhar. O Andersen, antes de fazer sucesso como escritor, tentou outras carreiras, sempre ligadas à área artística. Ele quis ser ator, quis ser cantor, tentou ser bailarino e se transformou num dos principais escritores infantis da literatura. E a gente vai viajando com a imperatriz pela sapucaí. A escultura do dinamarquês, considerado por muitos dinamarqueses como o principal dinamarquês no mundo inteiro. Pronto, tá desfraudada a bandeira da imperatriz. Aí na sequência os heróis dos contos de fadas. Príncipes, princesas, reis, soldados, bailarinas, bufões. Todos saíram do mundo do faz de conta nos 200 anos do inventor da literatura infantil, como é considerado o dinamarquês Hans Christian Andersen. As Grandes Sereias. Andersen escreveu mais de 150 contos infantis. O Pequeno Sereias chama Ariel, né? Ariel. Ele abriu o Carnaval com a Pequena Sereia, porque ela é muito popular na Dinamarca. Tem até a estátua dela, perto de um lindo lago. As geleiras, a neve da Dinamarca. Ele nasceu na cidade de Odense. Há nove anos, quando o pai dele morreu, foi para a capital da Dinamarca, Copenhague. Imperatriz Leopoldinense, todas as suas cores, todas as suas luzes, namarquês de Sapucaí. Sobrevoando tudo o que ainda vem por aí no desfile da Imperatriz. Aí é o comecinho, a concentração de onde saem os integrantes da escola. E vem por aí as baianas da Imperatriz, sempre lindas, muitas vezes premiadas. E elas vêm de Rainha da Neve. Vários contos de Andersen se passam na neve, já que o país é gelado. Depois das baianas, os súditos da terra gelada. Um figurino baseado nos desenhos que Andersen fez para a história sobre a Rainha da Neve. E o carro da Rainha da Neve está chegando aí. E é tudo muito didático, né? Como o desfile envolve esse universo infantil, a Rosa procurou ser o mais didático possível. Você vê os carros, é tudo muito objetivo. Esse é o terceiro carro, né? A carroça. Essa é a porcelana chinesa, o Imperador e o Rochinol mecânico. Esse carro, 200 réplicas de porcelana chinesa. Capricho da Rosa Magalhães. E aí a Maria Helene, o Chiquinho, o primeiro casal de porta-bandeira e mestre-sala. Marilena, a linda coreografia pela avenida, o alto da experiência de 23 anos de avenida. Marilena ensinou tudo o que sabia para o filho. Chiquinho. E já avisou que não vai ser esse ano que vai deixar o posto, não. Mas que um dia pretende passar a bandeira para a filha dela. Luísa Brunet, reis e rainhas no carnaval. Ela é a rainha da bateria. A bateria que vem também com uma roupa para mostrar que todo mundo é rei no carnaval, Ivo Meirelles. Os nobres da corte estão vindo aí na sequência. A ala de passistas nobres da corte. Também é manjado, todo mundo sabe. Os passistas, os mais profissionais do chão, ficam sempre atrás da bateria para ganhar esse espaço aí. O Acir, a roupa que o rei gostaria de ter. O pessoal enganava o rei, falava para o rei que a roupa era bonita. Majestade, a roupa é bonita, majestade. O cara fazia a roupa para ele, majestade, está bonito, majestade. A gente viu há pouco o Fernando Scherer, o Xuxa, de rei, praticamente com pouca roupa. Mas os outros lá, dizem que ele estava, o Richie disse. Música A noite, o quarto do garoto, tinha vida. Os brinquedos começavam a andar por toda a casa quando todo mundo estava dormindo. Foi o primeiro autor, o Christian Andersen, a dar vida aos brinquedos nas histórias dele. Música As bailarinas, a grande paixão do soldadinho, o enredo com toda a história de um tamarquês Christian Andersen, Haroldo Costa, o enredo que dá a possibilidade de viajar pelas histórias infantis, E de fazer uma boa apresentação, logo depois delas, vem aí o soldadinho de chumbo, Haroldo. Pois é, né? A Rosa é incrível. Essa homenagem ao Hans Christian Andersen é uma grande sacada, Sobretudo porque ela fez o encontro desses dois gênios da literatura infantil, o Hans Christian Andersen e o Monzeiro Lobato. Foi uma maneira muito inteligente, muito didática, sem ser pretenciosa, que ela encontrou para contar o enredo. E é uma delícia a gente ver as alas que passam, passam fazendo parte com personagens das histórias de Christian Andersen. Aí estão os soldadinhos, os brinquedinhos, todos ensaiadinhos, coreografados, com movimento bem de brinquedo mesmo, aquela cadeira gigante, que é a cadeira da pessoa, do ser vivo, né, que vive aí nesse quarto de brinquedo, um charmosíssimo quarto de brinquedo. Escote de Sabugosa, o rinoceronte Quindim, a bandeira da Imperatriz na passarela, na arquibancada. E aí está a homenagem aos personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. O encontro dos universos de Hans Christian Andersen, o dinamarquês, que está tendo comemorado este ano o bicentenário do nascimento. E o super brasileiro, talentosíssimo, Monzeiro Lobato. A Globo Benta com Pedrinho, Larizinho, Emília, Tia Anastácia. A Imperatriz Leopoldinê se passando, aí atrás, o Bonteiro Lobato, a pátria agradecida. A mensagem nas costas do carro e a velha guarda da Imperatriz, aí para encerrar o desfile. Imperatriz, passando no Carnaval 2005, Haroldo Costa. Excelente destino, belo enredo, magnificamente desenvolvido, a junção de dois gênios de literatura infantil, Hans Christian Andersen e Monzeiro Lobato. Uma curiosidade é a seguinte, é que Monzeiro Lobato traduziu para o português os livros de Hans Christian Andersen. Então já havia, estava escrito que esse encontro ia acontecer um dia. E aconteceu aqui, o preto Carnaval do Rio de Janeiro, desse reino da Imperatriz Leopoldinê, magnificamente feito pela Rosa Pagadense e com a alegria e a competência dos seus concorrentes. E a arquibancada, curtindo, vibrando e a nossa câmera passeando por ela, você sentindo também toda a reação, vivendo também toda a reação do público, da Marquês de Sapucaí, na passagem da Imperatriz Leopoldinê. Sim. Sim.